O Senhor nos concede estar na presença dEle. Como é maravilhoso estarmos aqui, na tarde de ontem já fomos edificadas, o quanto aprendemos e que prazer é esse nós, estarmos aqui mais uma vez em comunhão, relacionando em amor umas com as outras. Quero cumprimentar aqui nosso pastor presidente, pastor Cornelio Neto, pastora Camila, toda a liderança da CIB, todo o corpo de obreiros, todas as nossas pastoras e a cada uma das irmãs que estão aqui no templo, também as que nos acompanham pelas redes sociais, sejam todas muito bem-vindas à casa do papai. Vamos abrir a palavra do Senhor na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 7 até o versículo 11. Primeira epístola de João, capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 11. Nos diz assim a palavra do Senhor. Amém? Amém. 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 de Jesus, amém neste momento o ministério de louvor com o hino da água aleluia, glória Deus, a paz do Senhor ah não, que fraco eu gosto que fala bem alto oh glória nós somos remidos lavados pelo sangue de Jesus então nós temos que ter essa alegria em responder, a paz do Senhor oh glória nós somos gratos a Deus pela oportunidade de estar na presença dele, abre a sua harpa comigo 192 pelo sangue sangue purificador sangue que nos traz a vida eterna aleluia glória a Deus pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus pendurado lá na cruz do calvário os pecados carregou e de culpa nos livrou com o sangue que emanou no calvário pelo sangue pelo sangue pelo sangue somos redimidos sim pelo sangue carmesim pelo sangue pelo sangue pelo sangue pelo sangue de Jesus no calvário antes tinha muito temor mas agora tenho amor pois compreendo o valor do calvário eu vivi na perdição mas achei a salvação pela grande redenção o calvário pelo sangue nós somos redimidos nós somos redimidos pelo sangue carmesim pelo sangue aleluia pelo sangue de Jesus no calvário és um grande pecador eis aqui teu salvador tema do bom pregador o calvário o cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal no calvário pelo sangue pelo sangue nós somos somos redimidos sim pelo sangue carmesim pelo sangue pelo sangue pelo sangue pelo sangue de Jesus no calvário aleluia glória a Deus aleluia glória a Deus irmã Jennifer está presente já? irmã Jennifer estará trazendo um testemunho pra nós nessa tarde ela ainda não chegou porque ela recebeu uma grande bênção do Senhor e acredito que está lá ainda envolvida com a bênção mas nesse momento nós estaremos convidando aqui o conjunto alfa as jaconisas já preparadas pra recolher as ofertas logo na sequência também uma das jaconisas já vai ficar aqui em prontidão pra receber as ofertas também do conjunto alfa o conjunto alfa vem já em prontidão pra nós estarmos louvando ao Senhor quanto a nossa irmã Jennifer chega glória a Deus o Senhor o Senhor está em nosso meio nós temos liberdade pra adorá-la o Senhor se faz presente ele já estava aqui muito antes de você chegar ele estava aqui como também estava na tua casa como já estava te trazendo no caminho porque ele é onipresente onisciente onipotente e nós estamos aqui pra adorar esse nosso Deus tão maravilhoso aleluia glória a Deus glória a Deus aleluia o conjunto alfa saúda a Mãe Igreja com a paz e o Senhor Jesus amém quem me vê cantando pensa que em todo tempo foi só alegria e que nesta vida eu nunca tive motivos pra chorar quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar mas não foi bem assim o deserto atravessei os pés doendo com as feridas dos espinhos e quantas vezes eu gritei porque a dor não suportei Deus eu vou morrer neste caminho mas quando eu pensava que está o sol o todo poderoso na parecia me lembrava a promessa me lembrava do que Ele fez só que me contou o que Ele fez eu lembra da rua em que dia fui eu eu lembra da coluna de povo fui eu e eu me pego pra voar pra você perder eu lembra do mar do céu fui eu eu lembra do caminho no meio do mar não tá com a sua lua em que eu ninguém vai te tocar ninguém vai te deter e se te acusar eu defendo você eu te abençoa aqui eu te abençoa lá onde pisa pra ver a minha sua luz eu vou eu vou me exalto irá aqui ou eu vou em ti nem eu faço mando posso eu sou eu sou eu posso cantar eu posso viver eu posso exaltar eu posso abater e se eu quero te abençoar eu posso cantar e se eu quero É pra corrar água pra você perder Lembra do mar lá do céu, fui eu Pega do caminho no meio do mar E essa coisa só eu tenho muito de você Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter E se te acusar, eu defendo você Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá Onde pisar teu pé, abençoado será Eu dou, eu vou, exalto e brilho A paquio, o tom e tiro Tenho, faço, mando, posso, eu sou Eu sou, eu posso matar, eu posso viver Eu posso exaltar, eu posso abater E se eu quero te abençoar Aleluia! Aleluia! Aleluia Irmão Jennifer Glória Aleluia Jaconiza Vanessa Glória a Jesus Jaconiza Vanessa estará aqui Glória a Deus Aleluia Jesus Vamos nesse momento estar ouvindo Uma saudação, testemunhos Jaconiza Vanessa A paz do Senhor Para toda a igreja amada Vai falar a verdade Mais de 20 anos de igreja É a primeira vez que eu subo aqui Vocês não tem noção do nervoso Eu gostaria de dar um breve testemunho A respeito da vida Do meu irmão A qual nós passamos Um momento muito difícil Ele Há 30 anos ele aceitou a Jesus E não conseguiu firmar Aí ele Vivia pelo mundo, né? Fazendo a vontade da carne Ele é casado Mas ele Vivia, jogava E ele E ele ficou Servindo aí Esse mundo, né? E ele Por algum tempo E Deus já havia falado Que ele Viria Quebrado Para a casa do pai E nós sempre orando E apresentando Porque nós que temos família Nós sempre nos preocupamos Com os nossos, né? E houve uma briga E ele Já alcoolizado Quis entrar Para defender um amigo E nesse momento O rapaz foi E esfaqueou ele assim A qual veio perfurar O seu pulmão E ali no hospital Ele teve momentos ali Que nós achávamos Que ia perder o meu irmão Porque Ele deu infecção hospitalar Muito forte Ele ficou na UTI Muito mal Até que nós conseguimos Vagas lá Lá em Goiânia Para ele poder ir E como nós não temos A minha mãe Eu me sinto assim Sou uma das mais novas Mas eu me sinto mãe dele E eu fui estar com ele ali Irmãs E eu achava que Eu não ia sair dessa não Mas Eu orei E pedi a Deus Força, né? Para crer E ver o milagre de Deus Acontecer na vida dele E Eu fiquei os últimos dias lá Eu não entendi O porquê Que eu tinha ido para lá Mulher, né? Acompanhando o homem No leito masculino Eles permitiam que eu estivesse ali E ali Uma grande obra foi feita Porque no momento Que eu estava lá Eu não sabia o porquê Mas Deus já sabe Os planos dele, né? Quando eu estava lá Irmãs Tinha um casal Que há 17 anos Estavam desviados Do caminho do Senhor E era desesperador Ver a situação do esposo Da mulher que estava lá Ela Ele Ficava com muita falta de ar Dava um asco nele E ficava Tremendamente abalado ali E quando Eu estive ali, né? E eu orava Para o meu irmão Em voz alta Eu sou daquelas assim Eu sou muito tímida Mas o que eu posso Falar do amor de Deus E falar alto Para as pessoas ouvirem Para que Esteja ali, né? Uma pregação Uma palavra dada ali Que venha alcançar Quem esteja perto E ali eu orava, né? Crendo que Deus Ia fazer uma obra E quem olhava Meu irmão Falava assim Esse daí está Difícil recuperar E graças a Deus Meu irmão Ele se recuperou Da facada Graças a Deus Ele está muito bem E no momento Que eu estava ali Irmãos Irmãs Eu vi o agir de Deus Porque quando eu estava ali Orando e falando O amor de Deus Com meu irmão Falando que Os projetos E a grandeza de Deus O que ele tinha Para a vida do meu irmão Ele começou ali A chorar E ele falou assim Mania Eu quero voltar Para a igreja De fazer o concerto E hoje Para a honra e glória Irmãos Ele está lá E no momento Em que ele chorava E ele falava Que queria voltar Para a casa do pai Porque no mundo Não tem nada Nós sabemos Que lá não tem nada É ilusão A felicidade é passageira Mas nós servemos um Deus Que é alegria Todos os dias Nós acordamos Com alegria Porque nós temos esperança De que cada dia Deus está conosco E ele é o melhor Para cada uma de nós Né? E quando eu falava Do amor de Deus E ele reconciliou ali O casal Quando estava escutando ali O homem pediu Para que orasse por ele Não para mim É para a glória de Deus Irmãs Mas no momento Em que eu orei Para aquele homem Ele voltou a respirar Sem a ajuda Dos aparelhos E ele falou Uma coisa que Deus faz E o milagre E o milagre vai ser operado Porque na palavra de Deus Diz que mesmo que esteja morto Viverás Eu vi o meu irmão morto Mas Deus deu a vida Para ele E hoje ele está aí Com vida em abundância Porque está na presença De Deus E eu agradeço a oportunidade Em nome de Jesus Glória a Deus Nós todas glorificamos Por essa bênção Na vida da irmã Vanessa Do seu irmão E de toda a família Que foi alcançada Mas a irmã Jennifer chegou Pode vir chegando aqui Irmã Jennifer Eu vou confessar Para as irmãs Que eu Eu estava Num grupo de mães E em um determinado momento Ali nós vimos Sobre a questão De uma criança Que havia sofrido um acidente E eu orei E estive por vários dias Orando Sem saber Que se tratava De uma irmã nossa E alguns dias também Ela disse assim Eu orava por você Também sem saber De uma determinada situação Então aqui estou Mã Jennifer Para dizer que eu orava Sem saber Que era irmã E descobri essa semana Que era em favor dela Da filha dela Pela qual estávamos orando Porque assim É o povo de Deus Mas quando viemos aqui E é apresentado Às vezes um pedido de oração Você ora Para uma pessoa Pelo qual foi citado O nome aqui Às vezes você nem sabe Quem é Mas um dia você vai conhecer E glorificar junto Com essa pessoa Por essa bênção grande Às vezes nem se encontrará Aqui na terra Mas um dia na eternidade Estaremos todos juntos Glorificando ao nome do Senhor Em nome de Jesus Cumprimentar a todos os papais do Senhor Vou ler para as irmãs aqui Antes do testemunho Porque para mim Tem muito a ver Tudo que está escrito aqui na Bíblia É promessa de Deus Que se cumpre na nossa vida E o testemunho que eu vou contar É de mais uma promessa Que Deus fez na minha vida E que se cumpre E tem se cumprido até hoje E ela vai viver Eu quero ler em Atos 16, 25 e 26 É onde fala sobre Paulo e Pedro Paulo e Silas na prisão E perto da meia-noite Paulo e Silas Oravam e cantavam Hinos a Deus E outros presos escutavam E de repente Sopreveio um tão grande terremoto Que os adverses do cárcere Se moveram E logo abriram todas as portas E foram soltas as prisões De todos Quem nunca ouviu falar Sobre Paulo e Silas Na prisão Aqueles que adoravam E o milagre aconteceu Quem nunca Eu Eu fico muito nervosa Em falar assim Em público Apesar de ser um De gostar muito De ter Um certo amor por isso De falar sobre Deus Mas temo muito Por talvez Falar algo Que não deveria Mas sei que o Espírito Santo Tá sempre nos ajudando Nos guiando E nos dando as palavras certas Como todas Algumas Sabem né A minha filha De dois aninhos Agora três Se queimou Em outubro do ano passado Ela se queimou Num domingo À tarde Enquanto eu fazia Uma calda de chocolate Pra cobrir um bolo Que ela tinha me pedido Pra comer E Imediatamente Levei ela pra UPA Lá a gente Ela foi diagnosticada Com a queimadura De primeiro Segundo Terceiro E quarto grau Cada canto Do corpo Tinha um grau Diferente Ela queimou A cabeça O pescoço A orelha O ombro As costas O tórax O braço As duas perninhas E As costas Quebrou em cima E embaixo também E Aqui em Catalão Falaram pra mim assim Que Como Ela queimou muito Muita parte Do corpo dela Que eles falaram Que ela queimou 40% do corpo É Falaram que ela ia morrer Que ela não resistiria Porque Era grave E Como tinha queimado O tórax Não desenvolveria mais Por ela ser tão Pequenininha E Conforme ela fosse Crescendo Os órgãos dela Paravam de Desenvolver E ela morreria Naquele momento Meu mundo desabou Foi a pior notícia Que eu poderia receber Em toda a minha vida Eu tava com a minha filha ali Bem Sorrindo De repente Ela tava queimada Tava no hospital E a notícia era de que O diagnóstico era de que Ela iria morrer Então meu bebezinho Iria morrer Entrei em desespero É Não tinha ninguém ali Comigo no momento Entrei em contato Com alguém da minha família Que tava na igreja também E aí A gente já Começou todos Os procedimentos Ela foi levada pra Goiânia Aqui já deixaram bem claro Que ela não ficaria Menos de 40 dias Em Goiânia Era impossível E eu falei Pro meu Deus Não é impossível Porque o meu Deus É um Deus Que faz qualquer milagre E a qualquer momento E se dependesse dele Ela nem iria pra Goiânia Mas a gente conseguiu a vaga Ela foi Foi necessária Ela ir Teve todos os cuidados Chegando lá O diagnóstico também era De que ela não viria Antes de 40 dias Só que Pra mim Não era impossível E pro meu Deus Não Porque eu acredito nele Eu sei que meu Deus Faz todos os milagres E Ela Ela começou a fazer as Raspagens Ela passou por 5 raspagens Tava tendo a possibilidade De um Enxerto E da sexta raspagem E era tão sofrido Mas tão sofrido Entregar minha filha No centro cirúrgico Toda semana Quase todos os dias Eu só chorava Apesar de ser uma pessoa Que eu Eu tenho fé Eu creio em Deus Eu vejo Deus Em cada detalhe Parecia que Eu tava sozinha Era muito difícil E Eu tinha esquecido Tudo que Tem aqui na Bíblia Que eu já li Que eu já vi Que eu já vivi E que eu já li Eu esqueci Eu esqueci Completamente Que eu tinha que adorar O meu Deus Independente De qualquer situação E ali A minha filha De dois aninhos Num leito de hospital Acabou de chegar De centro cirúrgico Quando ela ia Para o centro cirúrgico Ela ficava Mais de 12 horas Sem comer Uma criança De dois aninhos Não se alimentava Com nenhuma água Nenhum copinho de água Mais de 12 horas E ela virou pra mim Eu tão triste Tão chateada Ela virou pra mim E falou assim Mamãe Canta E eu fiquei Sem palavras E comecei a chorar Ela falou assim Canta Mas não era pra mim Cantar qualquer música Eu tinha que Adorar a Deus E aí eu tava no hospital E lá você não pode Nem pregar Sobre a palavra de Deus Você não pode Falar nada E aí eu fui E comecei a cantar Em alto e bom som Então E todo mundo Que tava no quarto Era mais Seis pessoas Além dela Seis crianças Seis mães Ficaram ali Olhando E Aquilo ali De certa forma Trouxe um pouco De conforto Ao coração De cada um E ali a gente Aprendi a orar Pelos outros Aprendi A ter mais compaixão Pela vida do próximo E cantei Na semana seguinte Com 17 dias A minha filha Teve alta A minha filha Não precisou Da sexta raspagem Que no caso É Drenagem Então assim A minha filha Hoje tá viva Ela não tem Uma cicatriz Pra contar Ninguém sabe Que ela queimou Só sabe Aqueles que Ouviram falar Mas se alguém Conhecer ela Hoje Falar assim Ela que queimou Só sabe Se eu falar E só sabe Se eu mostrar Onde foi Porque ninguém vê Não tem Nenhuma cicatriz A minha filha Tá perfeita E não tem Nenhuma possibilidade De uma possível Sequela A minha filha É um testemunho vivo E eu quero deixar Pra todas as irmãs Aqui hoje Porque mais difícil Que seja a situação Às vezes você pensa Assim é pra morte Não é pra morte É pra você adorar É pra você Se ajoelhar A clamar mais a Deus E adorar Porque Ele é digno De toda a glória Toda a sua adoração Você deve a Ele É só por Ele E Nunca desista Acredite em Deus Ele tá sempre com você Nunca se esqueça Da palavra de Deus As promessas de Deus Se cumprem Na nossa vida Não perca a fé Jamais Eu agradeço A oportunidade E Que Deus abençoe A vida de cada uma De vocês Aleluia Como nosso coração Se regozija Diante de um testemunho De algo assim Eu só soube Irmãs Essa semana Porque a filha Dela Depois as irmãs Vão ter oportunidade De conhecer A gente olha E não imagina Que aconteceu isso Mas eu me lembro De que É um grupo De mais de 200 mães Irmã Jennifer Que estamos lá Nesse grupo Ali é passar dicas De maternidade E a irmã Jennifer Mal sabia eu Mal sabia eu Que alguns meses Nesse amor Nesse amor Nesse amor Em Cristo Eu quero agradecer Essa oportunidade A nossa pastora Presidente A nossa pastora La Cal Pastora Vívia A líder do circo de oração Ali da Perotina Diaconisa Marinalda Quero devolver As pessoas que estão nos visitando Se porventura Se porventura tem alguém nos visitando Alguém de outra igreja De outra denominação Não crente Se porventura tem Levante a sua mão Tem alguém? Seja muito bem-vinda Ali também está Amanda Minha sobrinha Seja muito bem-vinda Esta é a casa De vocês Aleluia Glória a Deus Amadas Em Romanos 11 36 Está escrito Porque dele Por ele E para ele São todas as coisas E se nós estamos aqui É por ele É porque ele te deu vida Para você estar E nós vamos agora Apresentar os pedidos de oração Com muita fé Com muito temor E tremor Porque nós sabemos Que o nosso Deus É Deus de milagres Nós estamos apresentando Agora o irmão Lorival Que está na UTI Após uma obstrução intestinal Também queremos apresentar A irmã Maria A irmã Maria Ela é da nossa congregação A irmã Maria Garcia Ela passou por um procedimento De coração E surgiu ali Bactérias E novamente Ela terá que passar Por outra cirurgia E ela é carente Das nossas orações Também quero apresentar Aqui o pedido Da diaconisa Isana Que pede oração Pelo seu sobrinho De dois meses Que está internado O corpo diaconal Pede oração Pela vida Da diaconisa Cecília Que faz aniversário Hoje Oh alegria Oh alegria Feliz aniversário Amante a diaconisa Aparecida Que estará agora Intercedendo Com a igreja Oh aleluia Louvado seja O nosso Deus Grande e maravilhoso É o nome do Senhor Jesus Em todo o tempo Tu és bem-vindo Espírito Santo Neste lugar Oh aleluia Glória a Deus Senhor meu Deus E meu Pai Diante do Senhor Nesta tarde Nós nos encontramos Aqui na Tua presença Senhor Jesus De joelhos dobrado Oh Pai Apresentamos ao Senhor Cada pedido de oração Que é aqui feito Senhor Nós cremos No Teu Santo Nome Poderoso Senhor Opera aqui Segundo a Tua vontade E o Teu querer E eu sei Que o querer do Senhor É de abençoar A Tua igreja Oh Pai querido Pai celestial Eu peço Senhor Que entra Senhor Nas causas Meu Deus Nos pedidos As Tuas filhas Senhor Nós necessitamos Do Senhor Nós somos Carentes Do Senhor E nós aqui Estamos Com nossos joelhos Dobrados Agradecemos Ao Senhor Oh Pai Por esse momento De vitória Por esse momento De graça Momento de adoração Por esse grande Privilegio Que o Senhor Nos deu De poder Senhor Apresentar a Ti As nossas vidas No Teu altar De poder Apresentar o Senhor Nos nossos pedidos De apresentar Ao Senhor Esses pedidos De oração Senhor Nós agradecemos Jesus Pelo livro Acesso Que o Senhor Nos deu Jesus Ao Pai De nós Podermos Falar diretamente Com o Pai Antes Meu Deus Nós não Tínhamos Esse privilégio Mas o Senhor Mas o Senhor Deu Para nós Antes Meu Pai Nós conhecemos A Tua Palavra Senhor Eram os sacerdotes Quem entrava No templo Para apresentar Os pedidos Mas nós Temos Livro Acesso A Tua A Tua Conhecedor Nós lançamos Teus pés A Coração Clama As mulheres Desses ministérios Meu Pai É o Teus Santo Nome Jesus Meu Deus E meu Pai Eu peço a Ti Senhor Para este lar Meu Pai Que passa por Problemas De dificuldade Que o Senhor O ajuda A resolver Que o Senhor Entre Senhor Jesus Com a providência Do alto Trabalha Senhor Na mente Do esposo Meu Pai Trabalha Na mente Da esposa Como resolver De uma melhor Forma Oh Jesus Tu és a solução Senhor Tu és a solução Quantos milagres Maravilhos Nós ouvimos Aqui nesta tarde Senhor Que o Senhor Curou Que o Senhor Libertou Que o Senhor Deu salvação Pai Nós Te louvamos E exaltamos Por tudo Meu Deus E meu Pai Continua operando Aqui nesse lugar Continua operando Nas nossas vidas Continua Senhor Jesus Suprindo As nossas necessidades Porque nós somos Carentes do Senhor Nós somos Dependentes do Senhor Nós não somos Nada sem o Senhor Meu Deus Entra Senhor Jesus Nesta oração Meu Pai Da qual a Tua filha Está dizendo Que não tem nem Palavra para dizer Mas o Senhor Conhece a vida dela Meu Deus O Senhor Conhece Meu Pai Entra nessa causa E ajuda Tua filha Senhor Ajuda Meu Deus Aleluia Espírito de Deus Espírito de Deus Alabaxério Pai Amado Alabassura E decanta E mistério Ajuda a Tua igreja Senhor A cada dia Estar de pé Diante de Ti Jesus E a esperar Meu Deus A volta Do Senhor A Tua palavra Diz Meu Deus Que é pra nós Esperar Senhor Com paciência Do Senhor Como o lavrador Espera Meu Deus A preciosa Semente Nascer É pra nós Esperar Com paciência A Tua volta Então Meu Pai Ajuda Tua igreja A se fortalecer Em Ti A se fortalecer Na Tua presença Jesus Sem o Senhor Nós não somos nada Meu Deus Meu Pai Visita Nesta hora Senhor Os hospitais Aqueles que estão Ali no TI Meu Deus Este pedido De oração Senhor Para as Tuas servas Para os Teus filhos Para as Tuas filhas Meu Deus Visita Neste momento Pai Tu és médico Dos médicos Senhor Senhor Opera Maravilha Nesta vida Opera Senhor Milagre Senhor Traz cura Meu Deus Para que Teu povo Possa testemunhar Visita Senhor Cada quarto De hospital Aqueles que estão Sentindo dores Meu Pai Que estão passando Por momentos Difícil Senhor Visita Nesta hora Senhor Trazendo Meu Deus O alívio Dessas dores Trazendo Senhor Jesus A cura Libertação Pai Eu clamo a Ti Dessa forma Porque eu sei Que o Senhor Nos ouve Meu Pai A nossa oração Não é em vão O nosso clamor Não é em vão Senhor Jesus Nós te agradecemos Meu Pai Continua operando Aqui nesse lugar Jesus querido Nosso Deus E nosso Pai Ó Senhor Nós damos Entrada Meu Deus Ao trono Da graça Porque de lá Que vem a resposta É de lá Que vem Meu Deus Aleluia A cura Para as Enfermidades É de lá Meu Deus Que vem a resposta Para todas As indignações Jesus Tenha misericórdia Nessa tarde Nós apresentamos Aqui o recém-nascido Filho da irmã Simei Ó Pai Ó Deus Que acabou de nascer E precisou ser Entupado Jesus Tenha misericórdia Visita Meu Deus Nessa tarde Em nome Do Senhor Jesus Nós pedimos A Ti Meu Deus O milagre Na vida Daquela criança Recém-nascido Meu Deus E os demais Eu peço Em prova Senhor Jesus Na irmã Esmeralda Se eu visito A irmã Esmeralda Deus Seja feita A Tua vontade Ó Jesus Querido Todos os enfermos Ó Pai Nós nos lembramos O Leocídio Ó Deus Que está ali Passando Pelo Aquele processo Aquela Infermidade Ó Deus Eu peço Senhor Ó meu Pai Que o Senhor Vacina Meu Deus Aquela vida Ó Senhor Vacina É Ele Ó Pai Queimando Todo o mal Queimando Meu Deus Toda a enfermidade Pela raiz Senhor Visita os enfermos Senhor Nesta hora Eu te peço Em nome Do Senhor Jesus Deus Aqui estão As irmãs Ó Pai Ó Deus Prostata Meu Deus Ó Teus pés Porque só O Senhor Sabe a necessidade De cada um Meu Deus Ninguém falou nada Mesmo se Falar pra mim Eu não posso Fazer nada Mas tá falando Com o Senhor Que tudo pode Tudo conhece Tudo sabe Meu Pai Visita aí Meu Deus Visita Ó Senhor Do alto da cabeça As plantas dos pés Fazendo obra Fazendo obra gloriosa Obra poderosa Da entrada Meu Deus Aos portais De cada lar De cada família Deus maravilhoso Deus poderoso Deus vivo Aleluia Jesus Aleluia Santo 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 É o Senhor Papai do céu Neste momento Ó Pai Nós entregamos tudo Nas Tuas mãos Porque Tu és o Deus Que faz e desfaz Tu és o Deus Misericórdia Dá pra nós Sabedoria Inteligência Para nós entender A Tua palavra Quando Teus servos Estiverem falando Possamos entender Compreender Ó Pai Ó Deus O mistério do Senhor Sobre o Teu povo E sobre a Tua igreja Papai do céu Jesus querido Eu peço ao Senhor Meu Deus Nesta hora Em prova das famílias Familiar Ó Pai Está aí Meu Deus Desviado Ó Seu filhos Desviado Família Desviada O caminho do Senhor Usa de misericórdia E compaixão Ó Pai E vai de encontro Nesta tarde Salvando Libertando Ó Pai Fazendo obra gloriosa Obra poderosa Meu Pai No seito Da Tua igreja Meu Pai Em nome do Senhor Jesus Meu Deus Neste momento Ó Pai Nós queremos aqui Te agradecer Meu Deus Por tudo Meu Deus Por esse circo de oração Ó Pai Que há anos Há anos Ó Pai Estão aqui Irmãs Prostados Nos Teus pés Confiando Buscando Senhor Em prova Meu Deus Neste mundo Em prova Ó Pai Ó De Maia Sneri Andraia Pai Celestial E Pai da Glória Continua Meu Deus Continua Continua Ó Pai Visita Visita As autoridades Visita Nosso país Visita Meu Deus Os governantes Tenha Misericórdia Pai Em nome do Senhor Jesus Aleluia Muito obrigado Senhor Muito obrigado Aleluia Aleluia Fique de pé No seu lugar Vamos adorar ao Senhor Fique de pé Aleluia Tu és maravilhoso Senhor Tu és grandioso Senhor Nós Te exaltamos Jesus Nós bendizemos O Teu Santo Nome Jesus Nós louvamos A grandeza do Senhor No início Eras a palavra Um com Deus O Altíssimo O mistério De Tua glória Cristo em Ti Se revelou Ó quão lindo Esse nome é Ó quão lindo Esse nome é O nome De Jesus Meu Deus Ó quão lindo Esse nome é Maior que tudo Ele é Ó quão lindo Esse nome é O nome De Jesus Deixou o céu Para buscarmos Veio pra nos Veio pra nos Resgatar Amor maior Que o meu Pecado Nada vai Nos Separar Ó quão maravilhoso Ele é maravilhoso O nome de Jesus Você já rendeu uma palavra de amor Ao Seu Senhor Diga que Ele é lindo Diga que Ele é maravilhoso Diga que Ele é tremendo Diga que Ele é grande Diga que o Seu amor Enche toda a terra E a Sua majestade E a Sua majestade está entre nós Aleluia Aleluia A morte A morte A morte venceste O velto rompeste A tumba vazia Agora está O céu O céu te adora Proclama a Tua glória Pois ressuscitaste Vivo estás Ele é És invencível Inigualável Hoje Hoje Pra sempre Reinarás Teu é o reino Tu é a glória Acima de todo O nome está Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Meu Rei Poderoso esse nome é Mais forte que tudo é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Diga és invencível És invencível Inigualável Hoje Pra sempre Reinarás Teu Teu é o reino Tu é a glória Acima de todo O nome está Poderoso esse nome é Poderoso 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 Mais poderoso Senhor Não existe impossível Para Ti Poderoso esse nome é Mais forte que tudo é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é O nome de Jesus Aleluia Aleluia Cumprimento as irmãs com a paz do Senhor Deus está neste lugar O Espírito Santo de Deus está nesta casa Aleluia Poderoso Poderoso é o nome do nosso Deus E esse poder te trouxe aqui nesta tarde Porque o Senhor tem mais uma porção para te dar Se eu fosse embora aqui agora Eu já estava saciada Aleluia Porque não há nada melhor do que sentir a presença Desse Deus Poderoso Que é invencível Invisível Poderoso E que tem todo o poder nos céus e na terra E Ele veio aqui nesta tarde Ele está aqui E Ele tem uma obra para realizar na sua vida Eu peço que abra a sua Bíblia junto comigo no livro de Juízes E antes eu deixo a paz do Senhor para todos vocês Cumprimento o pastor Cornélio Neto Nosso pastor presidente Pastor Camila Presidente da CIP Companheira forte E é uma honra estar junto com as demais irmãs Ladeando Estar nessa obra do Senhor Junto com a nossa pastora Camila E o Senhor nos deu oportunidade para estar ali junto com a pastora Viviane Pastora Vivian Ná, David Lourondina E muito Senhor tem nos abençoado ali naquele local Graças ao Senhor Juízes Capítulo 4 Nós vamos ler o versículo do versículo 18 Ao versículo 21 As irmãs me acompanham por favor E Jael saiu ao encontro de Císera E disse-lhe Retira-te Senhor meu Retira-te para mim Não temas Retirou-se para a sua tenda E ela cobriu-o com uma coberta Então ele lhe disse Dá-me Peço-te de beber Um pouco de água Porque tenho sede Então ela abriu um odre de leite E deu-lhe de beber E o cobriu E ele lhe disse Põe-te à porta da tenda E há de ser o quê? Se alguém vier e te perguntar E disser Há aqui alguém? Responde tu então Não Então Jael, mulher de Éber Tomou uma estaca da tenda E lançou mão de um martelo E foi-se mansamente a ele E lhe cravou a estaca na fonte E a pregou na terra Estando ele porém Carregado de um profundo sono E já cansado Podeis nos assentar Eu sei que é um texto Bastante conhecido Dos nossos irmãs Dos nossos internautas Também quero cumprimentar vocês Que está aí do outro lado Nos ouvindo Que o Senhor também Fale com vocês nessa tarde E esse texto Livro de Juízes Nesse capítulo Fala Ao texto Com o texto Ele fala Da juíza Débora Em que julgava o povo de Israel E nós somos conhecedoras Que o povo de Israel Por ocasiões Eu posso dizer Interpretar Que era cheio de altos e baixos Por vezes estavam firme Na presença do Senhor Por vezes se distanciavam Dos caminhos do Senhor Mas nós vemos em crônicas Que fala assim Tem um versículo Que diz Quando o Senhor está falando com Asa Quando Asa ali está Naquela passagem Fala assim Mas se me buscardes Me achareis Porém Se me deixardes Também deixarei Quem deixa primeiro Somos nós E assim o povo de Israel fazia Deixava então De servir ao Senhor E por vezes passaram Por prejuízo espiritual Por vezes passaram Por lutas Por vezes tiveram Sequelas nas suas vidas Por distanciar E mais uma vez Estavam ali Passando por aflições Porque tinham distanciado Mas o Senhor Então veio Levantou Alguém Uma profetisa Por nome Débora E ali que julgava Aquele povo De Israel E entregava Para eles Também aquilo Que Deus Queria que fosse Com os seus carros Olhando para si Olhando para si O seu poder Pessoal Olhando para si A sua autoridade Pessoal Eu vejo Maraca Ali dando honra Aquilo que ela Se oferecia De si mesmo Em meio Ao povo de Israel Mas ele não parou Para ver Que o mais importante É o que estava Fluindo da fonte Do interior Que era a promessa Que era a profecia Que vinha de dentro Acreditou mais No potencial De Débora No que ele via No que ele percebia Do que no poder Que Débora tinha Nas suas palavras Porque ela Fazia aquilo E mandava Que o Senhor Mandava Ela mandava Conforme o Senhor Ordenava Mas Maraca Então diz assim Se tu fores Irei Mas se tu não fores Não irei Quantas vezes Minhas irmãs Nós temos deixado De receber A bênção Do Senhor Porque nós temos Deixado de confiar Naquilo que o Senhor Tem falado Para nós Quantas vezes O Senhor Fala Pode fazer E você não faz Porque você vê O tamanho da circunstância Você começa A olhar o tamanho Do problema Você começa A olhar a situação Mas as vezes Se incerta A pessoa dizer Para você Vai Você vai Você já parou Para pensar Que muitas vezes Você fala Com Deus Mas você Não escuta Deus Quantas vezes Nós dobramos Os joelhos E falamos Senhor Faz isso Eu quero Isso Eu preciso Isso E isso E aquilo Outro E não paramos Para falar E muitas vezes O Senhor tem Fala Me escuta Um pouquinho Eu tenho Para te dar Mas você Não dá Tempo Nem para ouvir E o Senhor Está querendo Falar O Senhor Está querendo Agir O Senhor Está querendo Te usar O Senhor Está querendo Lapidar O Senhor Está querendo Oferecer Mas nós não damos Tempo E não ouvimos O que o Senhor Quer Aí eu falo Assim Se a missionária Debra For comigo Eu vou Porque eu não Tenho coragem Não Se a pastora Camila For Também Eu tenho Coragem Não Desfazendo São Servas Usadas Por Deus Mas antes De tudo A voz De Deus O que a voz Do Senhor Tem falado Com você Quantas vezes Nós temos Que lutar Ladeado Com eles Parar Que precisava Lutar Mas Debra Teve que ir Debra Tinha lá O seu trabalho Debra Tinha mais O que fazer Debra Tinha um povo Para governar Mas aí Debra Falou Eu vou Porém tem uma coisa Baraque A honra Não será tua Mas a honra Será de uma Mulher Quantas vezes Às vezes o Senhor Pensa assim Aquela bênção Era para você Mas você Passou para a frente Você não confiou No que eu te falei Você não teve Coragem De fazer a minha obra Você não teve Coragem De enfrentar A circunstância Você passou Para a sua Vizinha Você passou Para a frente Mas o Senhor Nesta tarde Te trouxe Aqui para falar Que ainda É tempo Aleluia Que ele precisa De você Na obra Que ele precisa Que você Confie mais Que ele precisa Que você Escute mais A voz dele Porque quando O Baraque Não quis Quando o Baraque Não foi Para receber a honra Lá Na frente Estava Jael Para receber A bênção Do Senhor Eu porém Eu não te darei Você não terá honra Mas uma mulher Terá essa honra Aleluia E é sobre esta mulher Que nós vamos falar A ela E ela vai saber O que fazer Ó Satanás Quantas vezes Satanás pediu Para atingir O Jó Mas o Senhor Permitiu Permitiu que fosse Lá Que mexesse Mas porque conhecia O coração De Jó E ali também Estava indo Císera Agora Rei do exército Homem mau Ali para a guerra Pelejar Contra Baraque E agora Quando Císera Percebe Que está perdendo A guerra O que ele faz Ele desce Do carro E vai Então Para a casa Ali De Jael Um versículo Antes do que nós Lemos No 17 Diz assim Porém Císera Fugiu a pé Para a tenda De Jael Mulher de Éber Queneu Porquanto havia Paz entre Jabim Rei de Azor E a casa De Éber Queneu Quando ele viu Que estava perdendo Ele pensou Lá está A casa Daquele povo Que tem paz Só que tem uma coisa Muitas vezes O inimigo se engana As vezes ele está pensando Que está tudo bem Mas ele não sabia Que ali estava Um povo Que era da Mesma parentela Que era Do que? Do mesmo povo Mas ele não conhecia O Deus Que ela tinha Dentro dela Que antes de tudo Antes da comunhão De amizade Ela tinha comunhão Com o Deus do céu Que naquele dia Queria colocar No fim Naquela guerra E Jael Continuou Servindo Ouvindo a voz E lá vem Cícero Cansado Que está Correndo E sabe o que? E sabe o que? Que me chama A atenção A Bíblia fala Ouvindo Ela não esperou Ela não esperou Não esperou o mal Bater Ela mesmo foi De encontro Porque ela confiava No que ela já sabia Porque ela confiava No Deus do céu Porque ela tinha Uma confiança Adquirida Minhas irmãs Essa confiança Que nós temos Que ter Ela não nasceu Conosco Não Ela não Vem do berço Não O caráter Sim ele vem Do berço Mas essa confiança Ela é adquirida Ela é adquirida Com o genjum Ela é adquirida Com oração Ela é adquirida Com a palavra Ela é adquirida Quando nós Louvamos ao Senhor Ela é adquirida Quando nós Viemos para a igreja Para ouvir A nossa liderança Os nossos pastores Falar Aquilo que o Senhor Tem para nós É confiança Adquirida Mas ela então Usou daquela confiança Retira para mim Não temas Aleluia Como que está Sua vida de oração Minha irmã Como está Sua vida de leitura Não é vergonha Dizer que tem pessoas Que fica às vezes Meio sem abrir a Bíblia Chegou Coloca lá de enfeite Porque é linda Maravilhosa Mas nós precisamos Ter comunhão Nós precisamos Aprender Os dias são maus Vai chegar tempo Em que a Bíblia Eles vão querer Retirar a Bíblia E aí qual a Bíblia Que você tem Será que você tem No coração? Enquanto é tempo Igreja Busca o Senhor Enquanto é tempo Atenta para falar com o Mestre Se aproxima dele Tenha intimidade com ele Porque os dias maus vêm Cisra vai bater Cisra vai chegar Cisra está aproximando Mas o Deus dos céus Está com aquelas Que é temente E serve ao Senhor Aleluia Aí fala mais assim Ó Aleluia Fala mais assim E cobriu-se Eu quero falar Quando ela fala essa palavra Vamos pegar algumas palavrinhas E cobriu-se Me parece que ela estava Falando para ele assim Oi Pode confiar Pode descansar Fica tranquilo Está tudo bem Está tudo bem Ela não precipitou Em tomar decisão Não Ela deixou ele entrar Ela não passou Ela falou Não, mas não é minha casa não Ó Eu saí aqui na porta Mas você está vindo Mas vai lá para a vizinha A vizinha tem mais Algo lá para te esconder Não Pode vir Pode vir Porque o Senhor Tem me dado essa vida Pode vir Porque eu estou preparada Pode entrar Porque eu tenho Como combater Aleluia É isso que o Senhor quer Persuaciva E convicta Aquela mulher estava Convicta Que era o momento De fazer algo Ela não teve medo E ela deixou Que ele entrasse Aí Para não bastar Cisra quando entra Ele que fala assim Duas vezes Eu quero que as irmãs Prestem atenção Aqui nesta palavra Ela falou assim Ela cobriu-se Deixando ele tranquilo Não assustou o inimigo Agora tem uma diferença Tem muita gente Brincando com o inimigo Sem ter convicção Daquilo que Deus tem Ou que ela tem com Deus Vigia Não é hora de nós brincarmos É hora de prepararmos Esteja pronta Não brinque com aquilo Que não é de brincar Mas ela não Ela permitiu Porque ela Sabia o que está acontecendo Aí quando ela Cobre Ele fala assim Me dá um copo De água Mas a Bíblia fala Que ela não deu água Ela deu Leite Ela deu leite O leite Para aquele povo Dos hebreus Naquele tempo Tinha um significado Como fertilidade Como abundância Naquele momento Eu vejo Jael ali Mostrar Para aquele inimigo Quão grandes coisas O Senhor Tinha feito Para ela Ela estava mostrando Ali para aquele inimigo Que ela não estava Dando só o que ele pediu Mas ela estava fazendo Além do que ele pediu Ela estava mostrando Para aquele inimigo Que embora Ele estivesse fazendo mal Para aquela nação Do povo de Deus Ela tinha algo bom Para oferecer Ela estava mostrando Para aquele inimigo Que independente Da circunstância Ela fazia coisa boa Porque ela aprendeu Qualidades boas Coisa boa Porque ela aprendeu Com o mestre Que pode todas as coisas Ela tinha princípio Aleluia Ela tinha boa intenção Aí ela vai E oferece leite Para ele E eu quero te perguntar Nesta tarde Qual a intenção Do seu coração Aleluia Qual é o seu projeto Qual é o seu projeto Qual é o gigante Que você tem enfrentado Qual é a circunstância Que você tem enfrentado Como que você tem recebido Esses problemas Esse gigante Que tem te afrontado Aleluia Será que Jael Não poderia ter passado O problema para frente Como eu já disse Será que Jael Não poderia ter batido A porta E não deixado Entrar Será que Jael Quando ele pediu água Não poderia falar Olha Tem água para você Não rapaz Não Ela colocou para dentro Ela pôs para dormir Ela cobriu Pediu água Ela deu Leite Como que você tem enfrentado O gigante Como que você tem enfrentado Aquele problema Que tem acontecido Na sua vida O Senhor Nesta tarde Tem algo para falar Que eu tenho Me desassossegado Desde amanhã Nesse dia Esse gigante Familiar Esse gigante No seu relacionamento Esse gigante Da enfermidade Esse gigante Da amizade Ah Da amizade Quantas vezes O Senhor Precisa te curar Primeiro para você Receber a bênção Muitas vezes Eu quero o Senhor O Senhor não me dá O Senhor não usa Vaso para falar O Senhor não usa Os lindos para falar comigo O Senhor não manda Um profeta Será que não está Precisando ser curado Primeiro? Porque quando nós Estamos enfermos Muitas vezes Nós vomitamos o remédio Muitas vezes Nós lançamos fora Aquilo que o Senhor Tem para nós Mas é tarde Ah Charama Suderima Namassu De canto das negras É tarde De reflexão Ah É tarde De bater Estacas Temana Suderima 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 De canto das negras Mas é qual Que é a intenção? Você quer que esse gigante Caia ao chão Qual que é o projeto? Ana pediu um filho Para Deus Mas ela tinha projeto Aleluia Será que não é para aparecer Para sua irmã? Será que você não quer algo Para mostrar que é melhor Do que o outro? Será que você não quer algo Porque você quer mostrar Para o outro Que é capaz Que você falou É certo Enquanto o Senhor Está falando assim Perdoa 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 Faz diferente Seja exemplo De Cristo Aleluia E nós estamos ali Eu não fui eu errada Não sou eu que fiz Não fui eu que falei E o Senhor está falando É você que está certo Vai lá E libera o perdão Oh coisa linda Oh coisa maravilhosa Qualquer que disser Que ama a Deus E não ama o seu irmão É mentiroso Mentiroso Será que hoje o inimigo Não pode falar no seu ouvido Assim É mentiroso É mentiroso Os que estão lá Que falam que ama Mas não ama Eu não vou perdoar Por isso E por aquilo E o Senhor está falando Perdoa Porque eu tenho algo Para fazer na sua vida Eu estou preparando Um copo de veneno Eu estou engolindo a mágoa Eu estou armando Para o outro Mas sabe Enquanto eu estou ali Colocando Aquele está crescendo E está me matando Está me matando O ódio mata O rancor mata A fúria mata A falta de perdão Mata Destrói os corações Destrói lares Destrói famílias E nesta tarde O Senhor está falando Ah Que haja mudança Porque eu tenho algo Para fazer Jael não olhou a situação Mas ela ofereceu O de melhor Fala para o Senhor Senhor eu vou oferecer O de melhor Se essa pessoa Tem te irritado Tanto ofereço De melhor Começa a orar Por ela Se está tendo Problema conjugal Começa a orar Pelo seu esposo Começa a orar Pela vida Da família Dos seus filhos Está tendo Problema Senhor Mas tu sabes O Senhor Aquele que adentra Eu vou perdoar O meu gerro Eu vou perdoar A minha nora Eu vou perdoar O meu irmão Eu vou perdoar A minha irmã Eu vou perdoar Aquele obreiro Porque eu sei Que eu preciso Liberar Para eu crescer E eu preciso Crescer Eu preciso Frutificar Eu preciso Dar fruto Eu preciso Ser Diferente Aleluia E ali estava Aquela mulher Amontoando Brasas Amontoando Brasas Porque quando a Bíblia Fala Ele não fala Para nós resistir O mal Aleluia Mas não Ele fala Para nós Cobrir o mal Com o bem E é isso Que nós precisamos E já Eu estava ali Fazendo Vamos correr Porque o texto É um pouquinho Grande Mas nós vamos Reduzir Porque o Senhor Tem algo Aleluia Aí mais para frente Ela dá algo Dá leite para ele E o que o texto Fala Que eu falei Para os irmãos Prestar atenção Ela dá o leite Novamente Ela Cobre Deu o leite Beber E o Cobre Sabe o que eu quero Que os irmãos Entendam comigo Nesta tarde Neste texto E cobriu E depois Ele pede E depois Ela cobriu Novamente Sabe o que ela Estava tendo Aqui nesse momento Que eu vejo Um domínio próprio Aquela mulher Naquele momento Ela poderia ter Feito um escândalo Ela poderia ter Ela alarmado Para todo mundo Ela poderia ter Feito Coisas Como a gente Sempre fala Assim Colocado fogo Na fogueira Mas aquela Mulher Teve um domínio Ela sabendo Que lá Estava o inimigo Lá em Vinho Estava vindo Um exército Atrás daquele homem Poderia chegar Ali e pensar Que ela estava Protegendo Poderia pensar Algo e algo Quantas vezes Nós preocupamos Com o que estão Dizendo Mas aquela Mulher Não preocupou Com o que estava Dizendo Ela preocupou Que ela estava Fazendo o certo Ela teve um domínio Sobre a situação Ela colocou dentro Ela deu O que foi necessário Ela mostrou O que ela tinha Que ela tinha Abundância de Deus E novamente Ela fechou Mulher faz o certo Mulher tenha capricho Na sua vida Tenha domínio próprio Em cima da sua vida Não faça como Ananias e Safira Que junta até mais de um Para fazer situação Para derrubar outro Ou para mentir Na presença do Senhor Os olhos do Senhor Tudo vê Aleluia Domínio próprio Aquela mulher teve Aleluia Mulher Tenha domínio próprio Sobre as suas emoções Não deixe o sol Se pôr sobre a sua ira Quantas vezes Tem deixado De receber bênção Porque tem deixado O sol se pôr Sobre a sua ira A palavra hoje Parece não ser tão doce Mas é uma palavra especial Porque é para mudança De vida É para mudança Da minha vida Porque primeiro O Senhor fala comigo Não deixe o sol Não deixe o sol Se pôr sobre a sua ira Quem sabe o Senhor Volta hoje Volta logo Jesus Não pode voltar hoje Maqueline E eu estou pedindo Que ele volte logo Porque a situação Que o mundo vai chegar Não é nada boa Mas aqueles Que estiver firme Com Cristo Aleluia Renovarão As suas forças E subirão Com asas Como águia E voarão Aleluia E nós chegaremos lá Aleluia Mas nós precisamos Dominar Dominar a língua Nós precisamos Dominar Os nossos atos Precisamos Amar mais Dominar a raiva E tantas outras Coisas Que nós poderíamos Aprofundar Mas eu só quero Dizer para você Que é tarde De tomar O controle Das suas decisões É tarde De tomar O controle Das suas emoções É tarde De olhar O exemplo Da Jael Aleluia A Bíblia Fala aqui Que Cisra Até tentou Induzir a Jael A fazer o que? A mentir Ó Se chegar e perguntar Se tem alguém Fala aqui Não Mulher de Deus Fala mentira Fala a verdade Tem situação Para falar a verdade? Não Toda situação Independente Se eu vou perder Ou se eu não Vou perder O meu dever É falar a verdade O meu dever É anunciar a verdade O meu dever É mostrar Quem habita em mim O meu dever É fazer o que a Bíblia Manda eu fazer Fala a verdade E ela falou a verdade Então Jael Mulher de Éber Tomou a estaca Da tenda E lançou Mão de martelo E foi Com muita folha É isso? E foi Mansamente Nós podemos ver Mais algo aqui Que nos leva A observar Nessa passagem Primeiro Ela assumiu O controle Agora Ela pegou o controle Tendo o controle Da situação Ela pega agora A estaca E o martelo E foi Mansamente Sabe por que Muitas vezes Nós não alcançamos As bênçãos de Deus? Porque nós agimos Involuntariamente Porque nós fazemos Marulho demais Com as nossas Próprias palavras Porque nós não temos Controle da situação Porque nós queremos Que todos vejam O que eu estou fazendo Porque eu quero ter Sucesso humano Porque todos Têm que saber Que fui eu Ah, se não fizer barulho Eu não vou fazer Se não for Para ficar em cima Do ponto Eu não vou Se for Para lavar banheiro Misericórdia Se for Para ficar Nesse Ou naquele Outro lugar Não, não me serve Porque é dia de festa Eu todos os dias Eu não quero perder Um dia de festa Tá achando Que não é assim? É porque vocês Não estão na liderança De trabalho Quem acha que não é? Quem acha que não é? Mas o Senhor Nesta tarde Está falando Desperta Para o trabalho Que eu te chamei Aonde eu te colocar Eu te darei vitória Aonde eu colocar você Eu te darei a recompensa Não faça escolha Não faça escolha E nem passa Para dar frente Porque a vitória Do Senhor Ela é a melhor De todas as coisas Porque os pensamentos Do Senhor São mais altos Do que os nossos Assim como o céu É mais alto Do que a terra E Ele tem os melhores Projetos para você Aleluia Deus de maravilha E naquele momento Então ela lançou Com autoridade Com destreza Agora ela prega ali Aquela estaca E aquele martelo E crava a fronte Do seu inimigo E eu vou abreviar aqui As palavras Para nós terminarmos Agora ela cravou A fronte E matou o inimigo Sabe o que eu quero dizer Para você Que nós precisamos Estar atentas Ela só cravou Aquele homem Porque ela teve Estratégia Porque ela teve Vigilância Porque ela soube Esperar o momento Porque ela foi Mansa Porque ela foi Com tranquilidade Ela foi sabendo O que ela tinha Que fazer E além de tudo isso Sabe o que ela tinha Ela tinha A força E a destreza Que vem de Deus Aí mais uma coisa Para nos apertar Mulher Às vezes muita gente Fala assim Ah Mas ela tinha força Porque ela montava A tenda Se você voltar no texto Fala assim É para ele estender As suas tendas Sabe o que ela era A pastora Rejane Ela era companheira Aquela mulher Aquela mulher Era companheira A hora que o marido Estava lá Se acontecesse Uma tempestade É ela que estava Na casa Era ela que tinha Que pincar Era ela que tinha Que pregar Minha irmã Esteja preparada Com a força Com a destreza Com o poder de Deus Porque chega o momento Que é você Pede a ele Sabedoria Pede a ele Confiança Esteja com a estaca Na mão Tenha reserva Porque se você Tirar a estaca Da tenda Ela pode cair Mas se você Tiver reserva Pode cravar O inimigo Você vai cravar A testa do inimigo E ele vai perecer E ele vai perecer E nessa tarde Eu quero conclamar A cada uma de vocês A pedir mais A buscar mais de Deus A adorar mais A fazer a vontade A fazer a vontade De Deus Porque Deus É maravilhoso Deus é poderoso E ele cuida Bem de você Ele tem cuidado De você E se quando A situação apertar Quando a adversidade Chegar Não tenha medo Apenas creia E vá saber Porque você tem Aleluia A reserva Quantas vezes Nós não temos Palavra Nós temos Lágrimas Mas a reserva Está com Deus Aleluia E lá do alto Ele manda o socorro Lá do alto O socorro Vem Porque há momentos Que a situação É ele tomando As decisões E é o melhor Que nós fazemos É entregar Para ele Senhor Só me ajuda A administrar Só me ajuda A falar E para terminar No versículo 24 Diz assim Bendita seja Sobre as mulheres Jael Mulher de Ébo Queneu Bendita seja Sobre as mulheres Nas tendas E eu quero dizer Para deixar essa palavra Para você Bendita seja Você Das mulheres Bendita seja Você Na sua casa Bendita seja Você Na sua família Bendita seja Você Na cidade Bendita seja Você Na igreja Bendita E louvada Por quem Te ama E o que mais Nos ama É o Senhor Jesus E eu fico Pensando lá Do céu E ele olhando E fala Lá está Minha ser Olha lá Eu posso Confiar Lá eu posso Deixar o inimigo Até tentar Mas eu sei Que ela Está firme Na rocha Bendita seja Bendita seja Bendita seja Estou Em nome Do Senhor Jesus Glória a Deus Você pode sentir A presença Do Senhor Aí Glória a Deus Nós vamos Agora estar Orando No propósito Se coloque Sobre o seu pé Agora E coloque a mão No seu coração E saiba Você Que o inimigo Não tem poder Dentro da sua casa Se porventura Ele adentrar Saiba Você Que com as Armas espiritual Você tem poder E autoridade Para repreendê-lo No nome De Jesus Amém Está aqui um pedido De oração Em favor Do recém-nascido João José Está na UTI E precisa De um milagre Vamos orar Crendo Que esse milagre O Senhor Realizará Nessa tarde Amém Para que o nome Do Senhor Jesus Seja exaltado E glorificado Oremos ao Senhor Senhor Nosso Deus E nosso Pai Nós estamos Agora Pai Intercedendo Em favor Do teu povo Em favor Da tua igreja Em favor Daqueles Que clamam Agora Aqueles que estão Nos seus lares Quem sabe Agora Meu Deus De joelho Dobrado Precisando De uma resposta Precisando De uma provisão Naquilo Que ele precisa Alcançar Nessa tarde Nós cremos No seu poder Nós cremos Senhor Na tua graça Nós cremos Em ti Porque sabemos Que o Senhor É o médico Dos médicos Não há nada Que é impossível Para o Senhor Porque tudo É possível Para ti Senhor E nós estamos Apresentando Agora Meu Pai Esta irmã Que aqui se faz Representar A sua família O seu lar O seu matrimônio Aquela irmã Que agora pede Pelo seu filho Pelo seu ente querido Aquele irmão Que agora Clama Pedindo uma porta De emprego Senhor Nós estamos Na tua casa Porque aqui Tem resposta E as nossas Orações Não estão Incubidas De ser ouvidas Porque o Senhor Já ouviu Nós cremos Que o Senhor A resposta Para aquele Que busca Para aquele Que busca Com retidão Para aquele Que busca Com temor E tremor E aqui Estão Os teus Verdadeiros Adoradores Buscando A ti Com temor E tremor Deus Faça Mover Em prol Desta causa Seja ela A origem Espiritual Seja ela A origem Material Sentimental Na saúde Senhor Vai libertando Vai tocando Esta enfermidade Do alto Da cabeça Pranta Dos pés Que você receba A cura Que você receba A libertação Que você receba A transformação Nesta tarde Para a glória Do nome De Jesus Amém Ainda de pé Ainda de pé Para receber as bênçãos A paz do Senhor Irmãs Quero convocar Todas as irmãs Para que estejam Hoje a noite Nós estamos Num grande Número Aqui a tarde Está até lindo Aqui de cima Eu quero pedir Irmãs Eu sei que é Cansativo A gente volta Agora Pega a menina Na escola Dá banho Dá janta Mas não percam O nosso culto De ensino As 19h Eu tenho percebido que na terça-feira tem enchido a tarde, a noite eu não vejo as mesmas irmãs aqui, vamos nos empenhar, o pastor irá nos ensinar e eu sei que o ensino dele nos trará vida dentro do nosso lar, fora do nosso lar, então irmã, por mais que seja difícil, a palavra do Senhor diz que o reino ele é conquistado, nós temos que nos esforçar, eu peço encarecidamente que cada irmã que está aqui nesse momento, não perca o culto de ensino às 19h30 com o nosso pastor Neto, amém, faça assim com as suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, sejam com todas e todas digam amém, que Deus abençoe, até daqui a pouco. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar.